Olá pessoal, eu sou a professora Natália Duvalha e na aula de hoje falaremos sobre ciências. O Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Estima-se toneladas de resíduos sólidos produzidos por ano no nosso país. Milhões desses resíduos correspondem a especificamente o desperdício de alimentos. Ficou surpreso? Na aula de hoje estudaremos o que é e como reaproveitar resíduos alimentares. Vamos lá? O que é reaproveitamento de resíduos? O aproveitamento de resíduos é, em sua essência, inserir e utilizar novamente os materiais que seriam descartados, ou seja, simplesmente jogados no lixo. Tal prática de reaproveitamento está ganhando destaque por indústrias que buscam gerar um negócio mais sustentável e lucrativo. Como, por exemplo, o reaproveitamento do papelão. Hoje, o papelão é transformado em folhas de papel e usados para fabricar protetores de copos, convites de casamento, luminárias, entre outros diversos objetos do nosso dia-a-dia. Saber classificá-los irá te ajudar a entender as suas características e, assim, garantir o melhor e correto destino. Podemos classificar da seguinte forma, resíduos domésticos. São restos de alimentos, resíduos sanitários, papel, plástico e vidro. Resíduos comerciais. Papel, papelão, embalagens, plásticos, restos orgânicos e sanitários. Resíduos industriais. Cinzas, lodos, óleos, plásticos, papéis e borrachas. Resíduos hospitalares. Seringas, agulhas e curativos. Resíduos agrícolas, restos orgânicos e produtos veterinários. E, por fim, os resíduos especiais. Podas de jardins, entulhos de construção e animais mortos. Além disso, devemos tomar muito cuidado e dar atenção especial a alguns resíduos. Como, por exemplo, os corrosivos, reativos, tóxicos e inflamáveis. Como, por exemplo, as pilhas, baterias, produtos eletrônicos, lâmpadas, remédios com validade vencida. Esses resíduos são considerados perigosos. Existem quatro métodos para reaproveitar os alimentos. São eles. Biodigestor, desenvolvimento de novos produtos, compostagem e reciclagem. Vamos com calma estudar cada um deles. Biodigestor. O que é? Biodigestor é nada mais, nada menos que um equipamento. O combustível para fazer esse equipamento funcionar é, geralmente, os restos de alimentos e fezes de animais, junto com água. Para que serve? O objetivo é produzir biogás e gerar fertilizante. Como funciona? É uma câmara fechada e os combustíveis misturados com água entram em decomposição devido a presença de bactérias anaeróbias, aquelas que não precisam de oxigênio. O legal é que, após esse processo, é gerado gás metano e fertilizantes. Desenvolvimento de novos produtos. O que é? Os resíduos, de forma geral, já vêm sendo utilizados para produzir novos produtos. Como falamos do papelão, usado como matéria-prima para a produção de protetores de copo. Para que serve? No caso do reaproveitamento de alimentos, temos a produção de óleos essenciais, sabonetes, cremes, colônias. E como funciona? De forma simples. Sabe aquela casca da laranja que você joga fora depois do almoço? Pode auxiliar na confecção desses sabonetes, cremes, colônias e óleos. Principalmente as frutas cítricas. É necessário um conjunto de equipamentos que não poderemos ir a fundo hoje. Fica a dica para uma pesquisa depois. Compostagem. O que é? É um processo natural realizado por micro-organismos, como fungos e bactérias. E para que serve? Para gerar adubo, transformar materiais orgânicos em adubo. E como funciona? As bactérias e fungos são responsáveis em realizar a degradação da matéria orgânica, restos de alimentos, aqueles que a gente descarta. Essa degradação reaproveita os restos da matéria orgânica e transforma em lumos, um material rico em nutrientes e fértil. Atualmente, estamos passando por uma grande crise que acaba mexendo no bolso de todo cidadão brasileiro. Infelizmente. Estamos num momento delicado em que economizar é a melhor solução para passarmos por esse momento tão delicado e incerto. Reciclar seus restos de alimentos é uma alternativa barata e correta. Na reciclagem de nossos alimentos, aproveitamos quase tudo, como por exemplo, cascas de legumes, talos de vegetais e sobras de arroz e feijão. Por último, e não menos importante, muito pelo contrário, nós veremos a reciclagem de alimentos. Todos os métodos que estudamos até agora são um tipo de reciclagem. Mas existe uma outra forma de reciclarmos dentro da nossa casa. Você sabia que a casca de batata que você joga fora pode virar um delicioso bolinho? A seguir, iremos conferir esta receita. Você vai precisar, para fazer esta receita, os seguintes ingredientes. Uma xícara de cascas de batata, uma xícara de farinha de trigo, um ovo, temperos da sua preferência, sal a gosto, meia colher de sobremesa de fermento em pó e óleo para fritar. Modo de fazer, ferva as cascas da batata e bata no liquidificador. Essa massa feita, você vai colocar junto numa tigela com todos os ingredientes listados. Misture bem. Aqueça o óleo e frite seus bolinhos. Chegamos no momento da aula, que vamos realizar alguns pequenos exercícios. Número 1 Em relação à reutilização de alimentos, é correto afirmar Letra A Cascas de batata, laranja e limão não podem ser reaproveitados. Opção letra B Os talos dos vegetais não possuem nutrientes. Opção letra C Para evitar desperdício, é recomendado reutilizar os alimentos. Opção letra D O reaproveitamento de alimentos é indicado somente para crianças. Pense um pouquinho. Se você pensou na letra A, está errado. Não podem ser reaproveitados? A casca de batata foi reutilizada na nossa receita. Os talos dos vegetais não possuem nutrientes. Errado! Os talos dos vegetais também são ricos em nutrientes. O reaproveitamento de alimentos é indicado somente para crianças. Não, não. É indicado para todas as pessoas. Então, o correto seria a letra C. Para evitar o desperdício, é recomendado reutilizar os alimentos. Vamos ao exercício número 2. Com base na aula de hoje, o que é um biodigestor? Opção letra A Alimento reutilizado Letra B Fertilizante Opção letra C Processo natural Ou opção letra D Equipamento Sim, se você lembrou que o biodigestor é um equipamento, parabéns! Atenção total na aula de hoje. Questão número 3 Confeccionar sabonetes Óleos e cremes É uma prática conhecida como Opção letra A Compostagem Letra B Biodigestor Opção letra C Processo natural Ou letra D Desenvolvimento de novos produtos Analisando cada um dos itens desta questão, se você marcou desenvolvimento de novos produtos, você acertou! Questão número 4 E última Quais desses resíduos são domésticos? Opção letra A Seringas Opção letra B Restos de alimentos Opção letra C Produtos veterinários E opção letra D Lodos Sim, você acertou! Se marcou a letra B de bola! Bom, chegamos no resumo da nossa aula. Tivemos uma introdução e vimos que o Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo e tal atitude precisa melhorar. Em seguida, estudamos o que é reaproveitamento de alimentos e quais são os tipos de resíduos. Desta forma, se fez necessário nos aprofundarmos nos métodos de reaproveitamento dos alimentos. Tivemos uma ótima dica de reaproveitamento das cascas de batata. E por fim, fizemos 4 exercícios com base na aula de hoje. Bom, o nosso tempo está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada pela sua atenção e bons estudos!